Este crime ocorreu na sexta-feira e desde então as forças de segurança pública se uniram através do GRAER, representando o Comando de Missões Especiais da Polícia Militar do Estado de Goiás, o 28º Batalhão, pertencente ao 3º Comando Regional na cidade de Anápolis, e o Grupo de Investigações de Homicídios de Aparecida de Goiânia. Trocamos informações e foi uma busca incessante para prender esses autores desse crime cruel. E eles confessaram que tinha uma dívida? Como é que foi isso? Bem, o motivo do crime foi torpe. Eles queriam um valor que esse senhor tinha recebido no dia. Então, para oferir esse valor, subtrair esse valor, eles mataram esse senhor. Então, roubaram 700 reais, uma aliança e um aparelho celular, e desferiram golpes de barra de ferro na cabeça desse senhor, que provocou a morte dele. E ele foi jogado dentro da cisterna? Sabe-se vivo, morto? Gente, não temos essa informação, a perícia vai dizer. Se ele estava vivo ou morto, quando foi jogado na cisterna. Mas o fato é que eles ocultaram o cadáver dentro de uma cisterna, dentro de uma fossa que estava ativa. Depois que eles jogaram o corpo, colocaram entulhos por cima, para dificultar o nosso serviço. Os dois foram presos? Os dois foram autuados pelo crime de latrocínio no dia de domingo. Então, a vítima foi morta na sexta-feira, foi encontrada no sábado, no domingo nós já estávamos com esses dois presos. E eles não vão responder apenas por latrocínio? Sim, vão responder por latrocínio e com as agravantes, né? Agravantes do crime. Quais são eles? Ocultação de cadáver? Ocultação de cadáver, emprego mediante emboscada e segue em relação.